Neste vídeo, nós compartilharemos uma mensagem de Jesus Cristo para Enoque. Querido rebanho, que a paz esteja sempre com vocês, minhas amadas ovelhas! Nestes tempos de angústia e incerteza que a humanidade enfrenta, peço-lhes que se acostumem a viver com coragem e resignação, pois esses momentos fazem parte do processo de purificação. Não desanimem, mas sim, agradeçam a Deus por cada dádiva, seja ela grande ou pequena, que recebam nestes dias trágicos. A humanidade, afastada de sua conexão divina, não conseguirá suportar essas tribulações. Apenas aqueles que possuem um espírito elevado, fé inabalável e confiança em mim, poderão enfrentar as limitações, a fome, o desemprego, a escassez e a angústia, assim como todas as outras adversidades que as pestes deixarão em seu rastro. À medida que os dias passarem, novas pestes surgirão. Faço este anúncio não para espalhar o medo ou causar pânico, mas para que se preparem, tanto material quanto espiritualmente. Mais uma vez, reitero, se estiverem unidos a mim, assim como o ramo está ligado à videira, não precisam se preocupar. Eu, seu pastor eterno, serei seu refúgio, sua proteção e seu abrigo seguro. Parte significativa da humanidade sucumbirá à loucura, levando à perda de vidas. Em diversas nações, haverá revoltas e manifestações, especialmente nas regiões mais pobres, clamando por justiça e equidade social por parte de seus líderes. A fome, o desemprego, a escassez e a ausência de oportunidades serão fatores que desencadearão revoltas sociais. Muitas nações, devido ao colapso de suas economias, irão à falência completa. Meu amado rebanho, nestes tempos turbulentos, o totalitarismo procurará tirar proveito de todas essas manifestações, estendendo seus tentáculos e assumindo o controle de nações ao redor do mundo. Ele buscará escravizar muitos países, tornando-se um dos mais poderosos aliados do anticristo em seu derradeiro reinado. No entanto, quando a humanidade estiver imersa nas maiores angústias, um sinal glorioso surgirá nos céus, a minha cruz triunfante. Ela trará consigo uma renovada esperança e fé, para o meu rebanho, anunciando a iminência do meu aviso. Ovelhas do meu rebanho, em breve, vocês serão testemunhas de fascinantes projeções holográficas no firmamento. Contudo, advirto-vos com todo cuidado, para não se deixarem enganar, pois esses hologramas são o prelúdio do show da grande enganação arquitetado pelos emissários do mal, com o intuito de preparar a humanidade para a iminente aparição do anticristo. Em muitos lugares da Terra, também presenciarão a manifestação de inúmeras esferas luminosas, conhecidas como objetos voadores. Os líderes estudiosos do seu mundo, afirmarão que se trata de seres de outros planetas, seres de luz, que chegam pacificamente para conviver com a raça humana. No entanto, suplico-lhes, querido rebanho, que tenham cautela e não se deixem iludir, pois bem sabem que esses seres não provém de outros mundos, mas são demônios astutamente disfarçados de seres luminosos, prontos para acompanhar o anticristo em seu último reinado. Sejam portanto atentos e vigilantes, meu rebanho, para que não caiam nessas enganações. As projeções holográficas e os demônios que vocês chamam de seres de outro mundo, fazem parte do show da grande enganação, com o qual meu adversário deseja se manifestar à humanidade. Vocês foram avisados para que nada nem ninguém os pegue de surpresa. Que os filhos das trevas não continuem sendo mais astutos que os filhos da luz. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu lhes dou. Arrependam-se e convertam-se, pois o reino de Deus está próximo. Seu Mestre, Jesus, o Bom Pastor. Façam com que minhas mensagens sejam conhecidas e compartilhadas por toda a humanidade, ovelhas do meu rebanho. Façam com que minhas mensagens sejam conhecidas.